Bom, amigos Três da Estrada, uma pergunta que tem bastante gente fazendo para nós é a seguinte. É mais barato, não era mais barato vocês terem ido de avião? Acho que a Erika até pouco tempo atrás foi no cavaleleiro e falaram isso para ela. É, perguntaram se era mais barato ir de avião ou ir por alguma, tipo a CVC. E é uma dúvida decorrente, né? É, todo mundo tem essa dúvida, mas as pessoas não se conformam de a gente pegar a estrada, tudo isso e seguir. Então o intuito desse vídeo é fazer, não um comparativo, porque a gente já vai dar de cara os valores de avião, mas detalhar como que foi o custo dessa viagem de carro. E acreditem, foi menor, viu? Então vamos lá, vamos acompanhar, que vai ser bastante interessante para quem está pensando em fazer a viagem ou para quem já fez até comparar algumas despesas aí. Vamos lá, gente. Bom, pessoal, esses valores a gente colheu hoje, nós estamos no dia 2 de maio de 2017 e a gente orçou passar 13 dias, né? Foi o total de dias que a gente ficou de carro. Quanto que ficaria de avião pela CVC e numa locadora de carro também. E deu esse valor que vocês estão vendo aí, 7.679. Bom, de cara, a vantagem que a gente tem viajando de carro é que a gente pode parar em vários lugares como esses que vocês estão vendo. Se nós estivéssemos de avião ou alguma empresa que já tem um roteiro, aí você fica preso, né? Bom, vamos então ver quanto que fica essa viagem de carro. E vamos trazer detalhado aí para vocês. O primeiro grande custo que se tem é o custo de combustível. Ele é o maior, depois no fim vocês vão ver um gráfico bem legal por despesa. O combustível, no nosso caso, eu optei somente por usar gasolina e gasolina aditivada, que é a mais cara. Eu acho que o carro rendeu melhor assim porque é um carro turbo. Para quem não tem um carro turbo e quiser ir no álcool, pode considerar uma despesa menor. Mesmo que a gasolina faça um pouco mais, mas no álcool ainda, pelo que eu vi dos preços, ia dar uma ligeira vantagem aí no valor. Então, para quem vai de carro a álcool e só vai rodar no álcool, pode considerar aí uns 15, 20% a menos do valor que a gente colocou. Bom, a segunda grande despesa é a despesa de hospedagem. Hospedagem, nós ficamos somente em hotéis legais, hotéis bons, que tinham piscina, todos com excelente café da manhã, né? Sim, sim. A gente teve que procurar, pesquisar, tal, mas foi bem tranquilo, foi bem legal os lugares que a gente ficou. Cama boa, chuveiro bom, todos eles, sem exceção. Café da manhã bom também. Café da manhã bom. Então, todos, exatamente, todos, importante isso, todos com Wi-Fi e deu uma média diária de 103 reais. Então, isso demonstra que é possível viajar e barato. Às vezes, a gente fugia do booking, né? Sim. Parava em hotel de beira de estrada, mas sempre demos preferência para o hotel com estacionamento. O único que a gente ficou que não tinha estacionamento foi no Espírito Santo e acabaram riscando o carro, porque o carro ficou na rua. Putz. Foi uma droga, mas, no geral, foi todos os hotéis muito bons. E de volta, 103 reais foi a média diária. E não é alta, né? Uma média boa. Uma média muito boa. Se você pensar bem, até uma média baixa. Bom, com relação à refeição. A nossa média diária ficou em 58 reais e 96. Almoço e jantar. Só lembrando, né? Uma dica. A gente saiu daqui, né? Da nossa cidade de Mojimirim, a gente comprou bastante água. Pãozinho de queijo, a gente comprou uma garrafa térmica, já levou café. Parece bobagem, mas ajuda, viu? E depois, nos lugares que a gente ficava também, a gente pegava a água fervendo, a gente levou café solúvel. Então, deu uma economia boa. Claro que lá você tem que repor, né? Uma hora a água vai acabar. Mas se você puder sair abastecido, você economiza uma boa grana. E tem outra coisa também que a gente sempre pensava, era não aproveitar o jantar, já engatar o almoço ou vice-versa. Ah, a pizza, por exemplo, né? Então, no caso da pizza, a gente pediu pizza, sobrou almoça a pizza no outro dia. Enfim, você vai manobrando e vai trabalhando de forma racional. Isso não quer dizer que a gente deixou de comer alguma coisa que a gente queria. Não, pelo contrário. Comemos aí algumas pratadas de peixe e frutos do mar, delicioso, né? Sim. A única dica também é para levar aquelas sacolas, como é que fala? Térmica. Térmica, né? Para poder, para deixar o alimento ali, para ele não estragar, né? Óbvio. É, isso ajuda muito. O café, nós fazíamos, pegávamos água quente dos hotéis e levamos café solúvel. Leite, nós levamos. Então, o café com leite e o pão de queijo estava mais ou menos garantido, porque é o mais caro na estrada. É, a gente também levou bolacha, porque uma vez nós paramos no frango assado, nós tomamos um café e um salgado, ficou... Vinte e sete reais. Não, ficou vinte e cada um. Foi quarenta e pau. Exatamente, vinte e pouco, quarenta e três reais. Foi salgado, suco de milho e alguma coisa. Nunca mais. Então, você consegue economizar dessa forma. Bom, com relação ao pedágio, nós gastamos muito pouco de pedágio, porque quase não tem pedágio. O caminho que nós fizemos também, vocês sabem, a gente sempre faz o caminho mais longo, que são por estradas secundárias. Porque a gente gosta de ir apreciando a paisagem. E esses, normalmente, não tem pedágio. Então, você gasta um pouco mais de combustível, mas não paga o pedágio. Nós pegamos na Bahia, depois alguma coisa no retorno, e então foi muito, muito baixo, já que as balsas não aceitam o sem parar. Então, foi bem pouquinho o gasto com isso. Bom, na parte de outros, que é uma despesa que tem que considerar também, são valores que você precisa levar para eventualidades. Eventualidades, se acha uma coisa gostosa na beira da rodovia, você quer comprar, estoura um pneu, você precisa ter dinheiro. Por exemplo, a balsa, na Bahia, nenhuma balsa aceitava o sem parar, então teve que ser pago com dinheiro. Tudo isso entrou no outro, né? E você vê uma coisa legal, gostosa na beira da rodovia, não é porque você está fazendo uma viagem econômica que você não vai comprar, né? É, eu quis comprar o queijo, que você insistiu em falar que era saco de boi. É, parecia um saco de boi o queijo. Mas a gente comprou. Comprou, a minha gostosa. A cocada, que também serviu de um cafezinho da tarde. Essa cocada é no caminho lá para Porto Seguro, saindo de Onápolis, se vocês estiverem passando por lá, é uma cocada de cacau. Ai, que delícia. Olha, eu comprei seis e me arrependi de não ter comprado vinte, porque seis não deu nem graça. Então, o outros, é esses gastos que você vai ter, então não é muita coisa. Não foi o nosso caso, mas às vezes um medicamento, uma pomada, algum imprevisto, né? Você tem que ter, depois a gente vai passar detalhado um percentual que você deve levar por segurança, né? Do seu orçamento. Bom, no cômputo geral, essa viagem ficou por R$ 4.132, sendo uma média de R$ 317, ou em valores de abril de 2017, R$ 100. Podia ser mais barato? Poderia. Poderia economizar um pouco mais o combustível, se eu usasse o etanol, enfim. Poderia dormir em um motel, né? Poderia. Tudo bem que não tem Wi-Fi, mas é bem mais barato. A gente viu as opções, mas não era muito seguro ou próximo do nosso destino, né? Então, tem condições de baixar, mas se vocês compararem lá com o avião, que era R$ 7 mil e pouco, então é uma viagem que vale realmente a pena fazer de carro, se você tiver esse tempo, óbvio, né? No fim de semana você não consegue, mas se você tiver de férias, por exemplo, compensa muito. Com relação ao valor, nós vamos fazer um vídeo específico falando sobre isso. A Erika, ela sempre costuma ter tudo muito anotado, muito certinho, então a gente está planejando fazer um vídeo falando das economias que você pode fazer no dia a dia, como que você junta um dinheiro desse para poder viajar. É, serve como dica, né? Quem quiser saber de onde é que saem esses valores, onde é que a gente pode economizar, dica do dia a dia mesmo. Então, às vezes a gente tem que optar, né, deixar de fazer algumas coisas para guardar a grana e tal. E como muita gente, acho que 99% pergunta, né, mas como que faz? E essa grana, tinha guardado, não tinha? Poupança? Herança? Não, a gente vai dar uma ideia, né, de como que a gente conseguiu atingir esse orçamento e poder usar do jeito que a gente achou melhor, que era viajando. É, não é um valor alto, mas a gente também não é milionário. Então, espremendo aqui, ajustando ali, você consegue fazer de boa a viagem de 13 dias que passamos aí por mais de 30 praias, né? Foi muito bom, vários estados, quantos estados? Cinco? Cinco ou seis estados, né? São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. E Sergipe. E Sergipe, seis. Legal, agora no gráfico vocês podem ver aí as despesas, a proporção de cada uma num gráfico de pizza bem legal, dá para saber quem participou com quanto. Gente, muito obrigado, eu me coloco à disposição, se alguém quiser saber quais foram os hotéis que a gente ficou, porque eu não vou fazer propaganda de graça para eles, mas se alguém me perguntar, alguém de vocês quiser saber, eu falo todos os hotéis que nós ficamos perto e nas cidades. Então é isso, muito obrigado. Logo nós vamos soltar um vídeo aí de como conseguir essa grana para poder viajar. Espero que vocês tenham gostado aí das informações e utilizem aí para uma viagem ou até um comparativo do que vocês fizeram para saber se a gente gastou mais, se menos, enfim. E comente aí e não se esqueça, por favor, gente, se inscreve no nosso canal e dá um like aí se você gostou. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.